Ai, seu maluco! Oi! Toca a música do patinho! Rapaz, cê sabe que não pode mais tocar esse negócio! Não, testiu aquela, senhor! Como é? Vá! Três patinho foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quadradinho, quadradinho, quadradinho Ele gosta, ela gosta Ela descobriu que dá pra dançar a roça junto com o quadradinho Ele gosta, ela gosta Ele gosta, ela descobriu que dá pra dançar a roça junto com o quadradinho Quadradinho, 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 quadradinho E aí galerinha do Youtube, beleza na natureza? É isso aí galerinha, as férias acabando, novo ano escolar se iniciando, momento de encontrar seus amigos, os professores da hora, os parceiros e principalmente a tia da merenda. Primeiro dia de aula, quem não gosta? Eu particularmente gostava pra caralho, velho, porque tipo assim, primeiro dia de aula a escola ainda não obriga a usar o uniforme, aí o que que acontece? Todo mundo vai ali, né? Tudo nos panos, pá, e eu que não sou bobo não ficava de fora, mano. O primeiro dia de aula eu tinha que, né, meio chave, tá ligado, né, mano? Tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável, só um estilão, vem. Tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável. E também não adianta porra nenhuma, mano, os caras em maior chave, param nos panos e chegam lá com o caderno bruxurão. Aqueles cadernos de capa moda, tá ligado, mano? Porque tipo assim, a sua roupa pode até não ser as melhores, mas tipo, o seu material, o seu caderno é obrigatório, velho. É obrigatório ser de capa dura, mano. Sabe por quê, caralho? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque é uma ostentação, caralho. Sem contar que tem umas minas aí, mano, que vão nos primeiros dias aí, toda produzida, pá, maquiagem, vestida, solto alto, parecendo que vai pra balada, mano. Desgraça, agora passa um fosco aqui, mano. Mas na realidade, tá indo pra escola arrumar namorado no primeiro dia de aula, mano. Vão parar com isso, caralho? Tão fumando um boletinho, desdreixo. Ou até essas molecadas mesmo aí, mano, que só ficam ansiosos pra ir pra escola aí, mano. Só pra saber se tem professora gostosa, mano. Com um bundão virado, tá ligado? É, seu safado. Você acha que ninguém percebe não, né? Vai nessa. Mas professora com bundão, anima pra caralho, né, velho? Coisa bonita essa de estudar, né? É as duas coisas que fazem a rapaziada estudar, mano. Professora gostosa ou a merenda que é muito boa. Estudar que é bom, ó. Fica em quarto plano. Mas o que vocês fizeram nessas férias? Caralho nenhum. O que vocês estão fazendo nessas férias? Caralho nenhum. O que vocês vão fazer no resto dessas férias? Caralho nenhum. O que vocês vão fazer quando acabarem as férias e voltarem as aulas? Caralho nenhum. Resumindo tudo. O pessoal faz caralho nenhum da vida. E uma coisa que magoava muita gente, era quando a professora perguntava. Onde vocês passaram suas férias? E meus colegas lá falando. Na Disney. Estava lá no Japão. Aí eu dei uma volta na Itália. E você, Itális? Onde passou suas férias? Quarto. Cozinha. Quarto. Banheiro. Quarto. Não sair de casa, professora. E uma das coisas engraçadas na volta das aulas, é que volta tudo novo, mano. Menos as borrachas. Mano, as tragas das borrachas, velho. Pior mesmo, mano. Essas borrachas aí parece que, sei lá, velho. Parece que é feita de concreto, vai diminuindo um pouquinho a pouquinho, mas nunca chegou ao fim, mano. Eu estudei... Você perdeu ela, mas não acaba. Eu ia falar que as garotas não diante, não. Sempre não quer dar parpite. Aí, como ele disse aí, né? Terde ela, mas não acaba, velho. Acho que nenhum ser humano viu o fim de uma borracha, velho. Ando percebendo algumas coisas também que vem mudando de acordo com o tempo. Hoje em dia, meninas de 11, 12 anos, vão na escola e vão brigar com outras garotas lá, com casas de namorado, essas coisas. Já acabou, Jéssica? Vamos parar com isso, caralho. Tá cheirando no leite em pó, caralho? Eu, nesse tempo aí, com 11, 12 anos, eu tava brigando com os meninos lá na escola, lá pra carregar o material da professora, Jô. Cê é louco? Agora, o nome das pessoas que me ajudaram muito na divulgação do meu vídeo anterior. Cristofé Yuri Thaís Martins Reis Aleph Silva Franci Ellen Guilherme Costa Carlos Eduardo Andressa Silva Verônica Cristine Ania Cristina Lima Taina Dias Chayene Andrade Thales Dias Essas foram as pessoas que mais me ajudaram no compartilhamento do meu vídeo anterior. Há um recado. Se você não é inscrito, compartilha com seus amigos que ajuda, caralho. Você não tem noção disso. Obrigado. Tchau, tchau. Fica com Deus. Até mais. Beijo do Pai. Tchau, tchau.